Oi gente, hoje eu vou falar sobre quando é necessário cortar a folha de uma orquídea quando ela está assim machucada, com alguma cicatriz ou queimada, quando é necessário. Eu fiz um vídeo falando o que eu falei no vídeo sobre não cortar a folha da orquídea quando ela está descartando, tá bom? Deixar a folha cair naturalmente, tá bom? Então vieram algumas perguntas sobre isso, tá? Eu vou usar essa bonitinha aqui como exemplo, né? Porque ela está machucadinha ali, já vou mostrar como que eu cuido. Antes vou mostrar para vocês, vocês se lembram que eu fiz o vídeo tutorando essa orquídea aqui, ó, que foi salva do lixo, nós fizemos aí o vídeo juntos aí, eu falei com vocês que eu estava tutorando para colocar no cachepô, aí olha que charme ela fica, ó, no cachepô tutorada. Olha que coisa mais linda, não ficou charme? É linda, né? Tá bom, gente? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha que tem aí colocando o tutor e falando um pouquinho sobre a história dessa bonita aqui. Então vamos lá, gente. Aqui, quando cortar a folha da orquídea, você só vai cortar a folha da sua orquídea quando você observar um machucado que está ali, mole, está preto, está com mau cheiro. Sim, aí você vai cortar. Cortar a metade da folha, se tiver aqui, ó, na pontinha da folha, você pode cortar a metade, tá? Mas se já estiver pegando uma área maior da folha, que pode chegar aí perto aí do miolinho aqui, pode até cortar a folha toda, tá? Mas só nesses casos, tá? Em casos de podridão, tá bom, gente? Mancha preta, mole, fedido, tá? Você sente o cheiro, então nesses casos tem que cortar, tá? No caso, queimadura. Alguns tipos de queimadura na folha da orquídea cicatrizam sem trazer nenhuma consequência para a orquídea. Outros tipos de queimadura, se forem contaminadas, tem que cortar, tá bom? Lesma, quando dá aquela raspadinha, tá? Gafanhoto, também tem um gafanhoto pequenininho também que ele vai lá dar uma mordidinha, tá? Isso aí são tudo coisas que você pode usar, tá? É passar alguma coisa para poder cicatrizar, tá? Para poder não deixar entrar nenhuma bactéria, nada. Tipo aqui, ó, aqui o gafanhotozinho aqui, que tem uns gafanhotos miudinho aqui, perto da mata aqui. Então, vira e mexe, tá aparecendo na folha das minhas orquídeas. Então, eu vou, fiz a pastinha de canela, passei a pastinha de canela aqui, tá? E é isso aí, você pode usar a canela. A canela é minha aliada aqui há anos, né? Quando eu faço cortes, qualquer coisa, eu uso a canela para isso, né? Mas, assim, o pessoal tem usado bastante também é o própolis, né? Que é muito bom também. Tem pessoas que cada um tem o seu jeito aí de fazer o corte e passar uma coisinha para que não haja contaminação. Em qualquer tipo de corte que você faça na sua orquídea, tá? Além do material ter que estar esterilizado, né? Tesoura, faca, qualquer coisa que você usa, tá? Você tem que sempre passar uma coisinha aí, tá? Para não deixar contaminação na sua orquídea, tá bom? Aí, quem me perguntou também sobre flores. Quando as flores estão começando a murchar, né? Se pode retirar, pode sim, gente, pode retirar. Quando as flores começaram a murchar, você pode retirar sim. Isso é até bom, porque às vezes algumas flores, né? Elas começam a murchar e já começam a ficar pintadinha, fica feinha, que absorve a umidade. Aqui, essas são as flores que vocês viram aí a imagem eu retirando. Elas, ó, tá vendo como é que elas ficam, ó? Elas ficam tipo um tecido e absorvem a umidade, ó, ficam pintadinhas. Então, é bom você fazer essa limpeza, né? Se você quiser, deixa cair também, gente. Mas é bom você fazer essa limpeza. Principalmente se você cultiva em local que não é coberto, tá? Que pega chuva, que aí realmente ela pode dar fungo, né? E acabar até qualquer machucadinha na planta, alguma coisa contaminar. Então, é bom limpar, tá? A florzinha já tá murcha? Pode limpar sim, tranquilo, tá? Só não é legal você tirar a flor, né? Sem necessidade, né? Que além de... Não precisa disso, né? Tá maltratando a planta. Então, você quebrando uma flor aqui, você vai tá deixando entrada também, né? Pra ir pra bactéria aí, fungo, qualquer doença aí na sua orquídea. É, alguém me mandou uma mensagem assim. Ah, eu acho que pode cortar a folha que a planta já tá descartando. Porque a planta já está descartando. A planta já avisa que pode cortar. É, bom, não é bem assim. Até porque a folha, ela não fica amarela de uma vez só, tá? A planta, quando começa... A orquídea, quando começa a descartar uma folha, ela começa amarelando de dentro, tá? De fora aqui pra dentro, tá? Vem da ponta aqui pra dentro, amarelando pra descartar. Igual essa aqui, já tá toda amarelinha. Ó, já pode ser cortada se eu quiser, tá? O que eu não vou fazer, eu deixo a planta descartar a folha. Se você não esperar todo esse processo aqui pra cortar, você vai tá cortando, ainda vai ter parte verde ali, tá? Ainda tem seiva ali, circulando. Então, vai ser, tá, um ferimento aberto, tá bom? Pra você aí que me perguntou, eu falei, vou responder no vídeo. Tá bom? Outra coisa que me perguntaram também, isso aqui, gente, ó, essa orquídea tá ótima, o exemplo dela. Posso cortar, quando acontece isso aqui, Rose? Posso vir aqui já com uma tesoura e cortar? Ó, poder, você pode, tá? Que ela vai bifurcar, vai sair mais raízes. Mas só que não precisa, sabe por quê? Porque aqui, ó, você tá vendo aqui, tá, tá, aqui abertinho aqui, ó, tá? Mas a raiz mesmo passa aqui dentro, bem fininha aqui, então ainda tem vida aqui, tá? Aqui ainda tem vida. Então, não precisa você cortar, tá? Ah, tá feinho, tá estranho isso aqui, eu vou cortar. Aí, é você que sabe. Mas não tem necessidade, tá? Tem raízes que você acha que às vezes tá morta, mas não tá, tá bom? Ela só parece que tá morta, mas não tá. Daqui a pouco começa a sair aqui, ó, raizinha aqui, raizinha aqui, pontinha aqui. Aí, você pensa assim, nossa, mas parecia que tava morta, mas não estava. Então, não precisa cortar. Se você ver, ó, ó, eu faço aqui, ó, 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 tá? Então, tem um fiozinho aqui, ó, passando aqui, ó, essa capinha aqui é uma esponja, tá? Que absorve a umidade da rega, a umidade do ar, tá? Essa capinha aqui. A raiz mesmo é bem fininha e tá passando aqui dentro. Então, por isso que você não deve cortar, tá bom? Outra coisa que me perguntaram também sobre... Ah, Rose, por que que tem raiz com coifa e raiz que para não tem mais a coifa, né? Tipo aqui, o exemplo aqui, ó, essa raizinha aqui com coifa, né? E essa aqui não, tá? Essa aqui já parou o crescimento dela, ela não vai crescer mais. O que vai acontecer, ela pode vir mais raízes aqui, ó, bifurcando aqui, ramificando a raiz dos lados, tá? E essa aqui ainda tá crescendo, ó, ela tá crescendo. A coifazinha dela tá ali, ó, na pontinha, ó, tá vendo? Ó, ela tá crescendo. Tá bom? É essa aí a resposta, tá bom, gente? Então, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver essa belezinha aqui, meu cultivo que nasceu aqui, né? Vocês todos aí acompanharam aí, né? O cake, a primeira floração, a segunda floração. Tem foto, vocês lembram? Quando eu mostrei ela junto com a mãe dela florida lá no meu Insta. Coisa linda, né? Xodó! Então, gente, muita paz, muita saúde, tá? Muita alegria, muitas flores na vida de vocês. Ofereço pra vocês essa linda floração. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!